Dicas de Saúde AR Pharma Olá! A chegada do bebê é um momento único, mas nem por isso é um momento fácil. E uma das tarefas mais complicadas é decidir qual a melhor fralda. Então, nós da farmácia AR Pharma queremos que essa escolha seja confortável, durável e que não deixe o bebê molhado e ainda que não pese tanto no bolso. Já que sabemos que o bebê geralmente precisa de 7 fraldas descartáveis por dia, cerca de 200 fraldas por mês. Para lhes auxiliar nessa missão, eu vou lhes mostrar as principais características que devem ser consideradas no momento da escolha. Vamos iniciar pelo tamanho. O tamanho da fralda, então, é um dos principais aspectos a serem considerados, pois cada peso se adequa melhor a um determinado tamanho de fralda. Relacionar o peso do bebê ao peso do produto é essencial, para evitar, então, vazamentos, assaduras e desconfortos. E o modelo? A trocar a fralda nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente em algumas idades parece ainda mais difícil, porque o bebê se mexe, abre a fralda, arranca e todo o esforço parece ter sido em vão. Então, para facilitar, existem dois modelos de fraldas, o de fita e o fralda caos. A fralda de fita, então, é a clássica, aquela que conhecemos e que costuma ser tranquila nos anos iniciais do bebê. Quando a criança, então, ela já tem uma certa independência, a fralda calça, ela pode se tornar uma ótima opção. Afinal, ela é mais prática de pôr e difícil da criança retirar. A absorção, vazamentos, então, eles são muito comuns, que nem mesmo a melhor fralda ela é capaz de conter. As razões podem ser diversas, seja ao excesso de líquido, a má qualidade do produto, má fixação das abas, mas também nós sabemos que existem fraldas mais adequadas de segurar o xixi do que outras. No momento da compra, opte por aquelas que possuem o gel. Essas são as melhores opções. Além de segurarem melhor o vazamento, também deixam a pele do bebê sequinha e evitam assaduras. A barreira. O escape de xixi, ele é ruim, mas não existe pior do que o escape de cocô. Às vezes, uma pequena desigualdade no tamanho da fralda para o tamanho do bebê, ela faz toda a diferença. Para diminuir as chances de acidentes, né? Algumas marcas, elas têm apostado em fabricar fraldas com barreiras, barreiras anti-vazamentos. E é uma característica que ajuda bastante a evitar que o cocô suba e vaze pelas costas ou pelas coxas. Existem também as fraldas para piscina. Essas que são compostas por modelos estilo fralda calça. Ela é muito fácil de vestir e ainda mais fácil de remover. Ela é desenvolvida, então, especialmente para ser usada na água. Ela conta com uma tecnologia que não permite que ela enche quando em contato com líquidos. Se tornando, então, mais confortável para as crianças aproveitar bem o momento na água. Ela também segura muito bem o cocô, não deixando vazar nem sujar a água. E por último, então, não menos importante, eu falo a respeito da fralda de pano. Esta aqui é uma ótima opção para quem quer ser mais ecológico, sem pesar no bolso. Ela é um produto, então, mais sedoso e macio. Possui tecido duplo, 100% de algodão. E o tecido, então, ela ajuda na absorção do xixi e, em alguns casos, até impede os escapes de cocô. Seu modelo, então, é o mais clássico de pano e, por isso, não há muitas tecnologias que impeçam esses acidentes de acontecer. Então, como o tamanho é único, pode ser colocado de maneira como você quiser. Atualmente, ela é o modelo mais barato do mercado, mas nem por isso ela deixa a desejar. Eu espero, então, que você conseguiu entender o que deve considerar na hora de escolher a melhor fralda para o seu bebê. E sabemos que são muitos itens a considerar. Por isso, caso tenha qualquer dúvida, venha até a nossa farmácia que vamos auxiliar na melhor escolha com os melhores preços. Essa é mais uma dica da AR Pharma para você. Dicas de Saúde AR Pharma. Apresentação farmacêutica Ana Rita de Pelegrim.